E aí pessoal, a gente volta com mais um vídeo de Transport Fever, olhando aqui nosso trem de passageiros, já utilizando as duas linhas do jeito que deveria. E pra esse episódio nós vamos dar uma sustentabilidade melhor pra essa linha, ligando a parte de produção de petróleo, nesta linha que vai vir pra cá e produzir combustível, depois voltar pra cá e vender aqui inicialmente, na própria cidade, aqui também, essa linha vai ser perfeita. Bom, pra começar isso, a gente vai ter que ligar algumas pistas de caminhões primeiro, acho que a principal é essa daqui pra cá, trazendo combustível, depois aqui vai ter todo um ciclo, né, que vai pegar o petróleo, tá bom, vamos lá, daqui pra cá vai pegar o petróleo, aqui vai pegar o petróleo, trazer pra cá, vai pegar o óleo, trazer pra cá e transformar em combustível, o combustível vai voltar pra cá, já distribuindo na cidade, acho que vai voltar pra estação e a estação vai distribuir pra cidade e pro trem, nossa, essa parte aqui vai ser complexa. Mas vamos começar pela simples, por mais que acabei de ver aqui, ó, a gente tá com uma quantidade de pessoas muito grande e esse trem aqui nem carrega todo mundo. Vamos arrumar isso primeiro, senão eu vou acabar esquecendo, vamos vir aqui e gerenciar os veículos, você, vamos trocar. E basicamente só vou aumentar os vagões por enquanto, porque essa linha vai ser muito movimentada, então eu não quero colocar muitos trens, eu prefiro que os trens sejam grandes, por causa daquele afunilamento daquela estação lá, então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, já vai, pra, já tá preparado pra um crescimento futuro. Vamos lá então, na parte de caminhões, vamos colocar a nossa garagem aqui no canto, vamos virar e colocar aqui paralelo a estação, com algum espaço pra manobras futuras, e tá, é um ótimo começo. Agora, na nossa fábrica, outra pista de caminhão aqui, aonde? Acho que aqui fica legal. Vamos por um depósito, eu prefiro que ele fique na cidade, porque aqui vai ter que ter... ah, na verdade já tem um aqui, inclusive, então, vamos selecionar ele, vamos comprar, selecionar carga pra não comprar errado, nosso novo caminhãozinho, vamos começar com 5, depois a gente balanceia direito. Você, nova linha, vai vindo aqui, pegando o óleo, entregando aqui, tá aí, perfeito, sucesso. Tá saindo aqui os caminhões? Tá aqui os nossos caminhões, eu queria que vocês fossem pra lá, mas tudo bem, não dá nada. Agora, a parte complexa. O que eu quero conferir primeiro, e que vai fazer diferença, é isso, ó, eu preciso de 2 de petróleo pra construir 1 de combustível. Isso aqui vai fazer diferença por causa do ciclo, né, vai ter muito mais caminhão vindo daqui pra cá, do que indo daqui pra lá. Aqui mantém a proporção, aqui é 1 pra 1. Ah, então tá, então eu vou ter que fazer um terminal de carga aqui dentro, e vou fazer linha separada, dos que trazem pra cá, dos que trazem pra cá, e o que leva pra cidade. Eu já vou fazer, naturalmente, pararem ali na cidade. É, não sei, eu sei que eu destruí a ligação que tinha aqui, né. Acho que o ideal seria uma ponte, ou então até talvez um túnel, pra poder passar isso sem cruzar a linha de trem e não ter trânsito. Ou, por aqui também, né, eu vou afunilar tudo aqui na ponta, mas não é necessariamente uma coisa ruim. É, não é necessariamente uma coisa ruim. Vamos passar por ali, então. Seleciona... Ah, tá aqui, né. Bota uma... Não. Vamos fazer tudo em curva, porque senão fica feio pra caramba. Mas não que a curva me ajudou nesse ponto, né. Tá, então aqui não vai ser curva não, vai em reto aqui. Aqui, eu quero que você saia rente à estação e faça uma curvinha. Isso, isso, ficou muito bom. Tá, ficou muito bom, mas eu tô longe de resolver os problemas, né. Aqui, eu decidi que vai ter um terminal. Eu deveria planejar ele de forma que fosse fácil crescer, do tipo assim, ó. Se eu colocar ele por aqui, eu posso esticar ele sem nenhum... sem muitos problemas, né. Tá, vamos deixar ele aqui, então. Pegar as ruas e ligar aqui. Conferir que ele tá pegando estação. Tá, beleza. É um começo. Depois eu precisar de um centro de distribuição aqui, independente de quais serão as rotas que eu vou fazer, né. Se todos vão passar aqui ou não. Vamos, então, pegar aqui, usar aquela estação menor de descarga. Colocar aqui no meio, onde pega a maior parte do consumo de combustível. Então, aparentemente, é aqui a solução. Beleza. Agora fica faltando um aqui. Aqui é fácil, não tem nenhum problema de limite da cidade ou de terreno. Colocar aqui na beiradinha, parece melhor. Opa, novo veículo. Isso é um bonde? Caramba, já tá com quase tamanho de trem. Olha como ele é grandão. Talvez eu devesse investir em bonds pra ver essa variedade, né. Mas... Vai ficar pra depois. Tá, tem uma estação... Eu vou precisar daqui. Uma rota, duas rotas. E eu vou utilizar a mesma pra parar ali, porque eu tô percebendo que... Se eu utilizar umas três rotas, vai virar várzea. Então, é melhor que tenha... Só duas. Tá, eu tenho uma estação de... Aqui, beleza. É isso que eu precisava. Faz aquele mesmo esquema. Pegar as cargas, colocar os cinco, tá bom. Só pra começar, depois eu balanceio do jeito certo. Você vai vindo aqui, pra cá. Para produzir o combustível. O próprio caminhão que vim pode trazer o combustível. Então vai ser uma linha assim perfeita. Totalmente produtiva. Vou vim aqui, comprar mais cinco. Um, dois, dois, três, quatro, cinco. Comprar. Selecionar linha, nova linha. Você vai vindo aqui. Pra cá. E depois você vai parar aqui na volta e já deixar na cidade o que... O que a gente produzir. Aí o excesso ele traz pra estação e a estação consegue distribuir. Pelo menos essa é a ideia inicial. Porque eu não queria colocar só mais uma linha de caminhão aqui. Que vai gerar mais trânsito ainda. Por pouca coisa, né? Querendo ou não, a gente vai escoar mais a produção do que manter aqui nessa cidade. Afinal, eu tenho outras duas cidades que precisam, né? Então o fluxo pra cá vai ser maior. Como é que estão os nossos trens? Agora tá começando a ficar tudo grande. Oh, isso é um bom sinal. O trem tá chegando carregado. Ele vai pegar essa comida e levar também. Como é que tá aqui o... Fornecimento. Aqui tá sobrando. Sobrando 18, não é muita coisa não. Então tá bem balanceado. Vamos deixar aquela parte pra lá depois. Tá? Com tudo isso que eu fiz, já tá interessante a parte de combustível. E já tá... Já tá propensa pra eu começar a operar os trens. Então vamos construir nosso primeiro trem de combustível. Que vai transitar nessa linha. Se me lembro bem, tô utilizando esse depósito aqui pra colocar os trens daquela linha. Vamos comprar ele. E agora nós temos novas opções de trem, né? Eu queria ver isso daqui funcionando. Mas assim... É um trem muito ruinzinho. Apesar dele ser legal por ter os dois lados, né? 45 km por hora. A gente já tá operando ali naquela linha com um trem de 64 de passageiros. Então atenção desses dois trens aqui, ó. De 60 ou de... 75. Esse vagão tá limitando o trem a 60. Então... Usar essa locomotiva... É mais interessante ainda. Vagões. Nós temos esse daqui que pega 50 km por hora. Esse daqui que pega 80. Talvez. A gente já podia... A gente já podia mirar numa pista a 75 km por hora, né? Não. Não compensa ainda. Não aqui. Não agora. Beleza, então. Esse trem aqui, apesar de eu querer ver o novo também, uma hora a gente vai acabar descobrindo. Ver como é que ele é. Mas esse é o ideal pra essa linha. E vamos colocar um... Esse vagãozinho parece ser feio pra caramba, hein? Tá, vamos trocar a cor dele agora não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Seis. Seis. Seis pra começar tá bom. Depois a gente balancia. Clica aqui. Clica aqui. Seleciona linha, nova linha. Agora essa linha vai ser um pouco complicada. Ela tem que começar aqui, vem pra cá e tem que levar de parar aqui também. Acho que é isso, né? Um, dois, três, quatro aqui de novo. E para lá. Aparentemente é isso. Vamos ver se a gente encontra esse nosso trem saindo aqui. Beleza, ele conseguiu encontrar o caminho. Tá aí nossa locomotiva que tá virando o padrão da nossa ferrovia. Ah, e vai, esse vagão de carga nem é tão estranho, não. Tava estranho na cor dele, mas... Esse beijinho aí também não é muita coisa estranha, não. Tá, mas o que eu achei estranho nele é o formato. Ele parece ser pequenininho, né? Ele poderia ser bem maior que isso, carregar bem mais coisa. Mas, vai entender as limitações da construção da época, né? Agora que ele tem essa barriga pra cima. É um trem interessante. Beleza, vamos deixar ele rolando aí por um tempo. Vamos dar uma olhada no resto da nossa ferrovia. Para ver como é que tá indo. Parece que o trem de passageiros agora tá melhor balanceado. Tá pegando bem melhor as pessoas. Tá chegando aqui, inclusive. Com metade, quase metade dos passageiros. Tá legal. Produção de comida, a gente acabou de dar uma olhada. E acabou de sobrar aqui uma quantidade. 21? Não, 21 é pouco. Tá indo bem também. Aqui a produção parece que não tá sendo tão bem escoada quanto eu esperava. Então, detalhe. Essa parte de comida eu posso trazer pra essa cidade também, se eu bolar um jeito fácil de fazer isso. Um jeito fácil de fazer isso é um trem só saindo daqui e vindo pra cá. Aí os caminhões dali vão trazer pra cá e o trem daqui traz pra lá. Não sei se é viável esse tipo de produção, esse tipo de transporte. Porque é afunilar mais ainda esse processo. Quanto mais trens eu colocar aqui, mais eu afunilo. Poderia fazer de caminhão também, vai ficar tão longe. Tá, como eu não tenho certeza do que eu quero fazer, vai ficar em aberto ainda. Tá, vamos lá. Aqui precisa de comida, já tá trazendo. Eu bolei um trem pra fazer isso. Aqui parece que tá tudo bem. Funcionando como deveria. Subindo aqui, madeira tá legal. Já consegui pegar... Não, nunca consigo pegar 100% daqui, apesar... Uns trens gigantescos que eu tô usando aqui agora. Talvez esses trens poderiam ser melhorados pro modelo novo. Mas, por enquanto, não. Aqui precisa de chaves e material de construção. É, na verdade a gente tá precisando de uma expansão pra algum lugar. Aqui é uma opção? Não, aqui é uma opção e precisa de combustível. O que abre é aquela oportunidade de eu trazer pra cá. Descendo não tem nada muito interessante. Tá, eu acho que desse lado aqui, ó. Desse lado do mapa inteiro. Essas duas cidades são as únicas que não estão conectadas em toda a minha linha. Essa daqui... É pouco interessante pra mim. Ela é extremamente pequena. Apesar de eu utilizar materiais de construção que tá fácil aqui de entregar. Não vejo muito lucro. Já essa tem um tamanho legal. E não tá muito inacessível em consideração ao resto de toda a linha, né? Se eu conseguir adicionar, por exemplo, mais uma estação aqui de passageiros. Posso puxar uma linha exclusiva de um tren de passageiros pra cá. E começar a distribuir passageiros pra cá. Já as cargas que ela precisa, eu ainda nem comecei a trabalhar com elas. E em volta também não tem nada que me favoreça produzir isso. Aqui tem caixas, né? Mas... Seria utilidades, mas... É, aqui também, apesar de ter a fábrica que produzisse, é difícil. Eu preciso produzir o ferro que tá aqui. Aí eu tenho o carvão e o negócio. E eu preciso de plástico que não tem aqui perto. É, aparentemente não é a hora de trabalhar com isso. Vamos só acrescentar um novo trem de passageiros aqui. Acho que é o melhor investimento. Vai ser barato, vai ser prático. E vai ser fácil de fazer. Então, vamos aumentar isso daqui. De princípio. Aqui nós temos uma plataforma de frete. A gente vai colocar uma de passageiros. Bem aqui. Depois, linhas. Aqui. Foi, eu travei todos os trens. E agora eu fiquei preocupado. Vamos... Não, não. Apertei errado. Vai travar tudo. Beleza. Vamos acelerar o tempo pra ver se tá tudo certo. O trenzinho ali saiu. Aquele ali deve estar esperando. Outro. Ou ele travou mesmo? Só locomotiva sozinha. E aí? Eu tô com um problema? Trem 4. Que é exatamente esse. Linha 10. Ué, ó. Tá funcionando bem ele ainda. A linha 10. Você vai e volta. Tudo carregando o material de construção. Beleza. Eu lembro bem desse trem. Consigo fazer com ele. Se eu selecionar aqui, trem 4. Vou andar, você dá um giro. Beleza. Parece que resolveu o problema. Acho que eu... Giro de novo. E aí? Porque tua linha é pra cá, né? Mesmo. É pra cá. É, beleza. Acho que ele travou porque eu construí a linha. Exatamente quando ele tava parado. Acho que isso acontecia no transporte Fever 1 também, né? Trem de passageiros correndo aqui carregado. Ah, eu não vejo a hora de fazer esse trem correr. Colocar uns trens de alta velocidade, né? Ah, olha só. Que produz plástico. Hum, talvez não seja tão ruim, né? Se eu trazer pra cá, trazer pra cá. Eu produzo as caixas. Eu posso vendê-las aqui. E aqui. É, pode ser algum plano pro futuro pra agora não. Tá difícil sim. Beleza. Vamos lá. Parar de devagar. E encontrar onde é que estão as casas aqui. Estão ali em cima, né? Não vou fazer estação muito no meio da cidade. Vou colocar ela aqui. Informa de terminal. Informa de terminal. Não vejo futuro pra essa linha pra crescer. Então, terminal aqui. Vamos lá. Linhas de trem. Construções. De pessoas. Informa de terminal. Não vou colocar uma estação tão grande. Porque não prevejo um crescimento tão grande aqui por enquanto. Então, linhas e pequena. Fecha aqui. Fecha dizer que tá me incomodando. Aqui também. Linhas. Linhas. Beleza. Agora, é fazer isso de um jeito legal, né? Aparentemente o terreno é bem plano. O que no meu caso é ótimo. Mas eu vou fazer diferente. Gente, eu quero que aqui tenha uma reta bem bonita. Então, vamos puxar daqui assim. Depois aqui e aqui. E aí ele se vira. Beleza. Se virou bem pra caramba. E agora é daqui. Você tem que encaixar aqui do melhor jeito que você conseguir. Tá. É uma curvinha meio chata aqui. Mas... Até no finalzinho da linha. Gostei. Tá bom. Tá ótimo. Tá aí. E agora eu não coloquei depósito em lugar nenhum nessas linhas. Assim, então complica um pouquinho minha vida. Eu quero... Fazer uma coisa que eu considero mais realista. Que seria algo assim, ó. É um desperdício? Porque essa linha só vai servir pro trem chegar lá? É. É um total desperdício. Mas... Dá uma satisfação ver os negócios mais realistas, né? Então tem que ser assim mesmo. Aí eu vou colocar um depósito aqui do lado da pista. Eu acho que fica mais realista ainda. Opa! Um novo ônibus. Legal. Pode ser útil. Tá. Vou pegar o depósito. Colocar ele aqui. Girar. Assim eu acho que fica legal. Sempre quando eu coloco mais aqui eu acho que fica mais bonito. Acho que eu vou procurar uns desses na Steam só pra usar de decoração. Vai ser legal. Tá. Mas tá aí. Temos um depósito que consegue chegar lá. Vamos colocar nosso trem de passageiros. Esse sim eu posso fazer literalmente o que eu quiser. Porque ele vai correr sozinho ali. Provavelmente para sempre. Se eu não expandir nada pra aquela área. Então. Por curiosidade. Vamos colocar esse trem. Depois eu acho que eu vou acabar trocando. Mas vamos ver como é que ele faz. O máximo de velocidade dele. Hum. Olha só. A gente tem uns trens rápidos pra caramba, né? Por exemplo, esse aqui de 80. Que eu podia estar utilizando. Fazer mudanças lá em cima eu acho depois. Mas não é pra agora. A gente não tem muita opção. Esse trem aqui. Três vagões. Compra. Nova linha. Você vai vir daqui. Pra cá. Beleza. O jogo já se achou. Fez o barulhinho que deu certo. Agora deve ter um trem estranho saindo. Vamos ver como é que é. O único trem desse tipo nos dois jogos, né? Nunca teve um trem raro com duas frentes. Nossa, que legal. Tá. É realmente um trem muito diferente. Ele não mexe as rodas, né? Pra se inscrever na curva. Ele é... Pixo. Mas mesmo assim é um modelo muito legal. Nossa, que sensação estranha. Ver a fumaça saindo pelas duas caminês. Mas tá. Legal. Interessante. Apesar da baixa velocidade dele. Também ele é muito forte. Mas... Pra situação agora não faz muita diferença, né? Bom, 20 minutos de vídeo. Tô aqui com a próxima atualização. Eu vou dar uma pesquisada aqui. O que investir agora. Provavelmente vai ser um crescimento pra outra cidade. Pra cá, por exemplo. É na verdade todo esse lado do mapa aqui agora. É uma área que eu não explorei ainda, né? Eu volto no próximo episódio pra provavelmente explorar mais esse canto do mapa. Seguindo aquele clássico objetivo de ligar todas as cidades, né? Conseguir fazer uma linha de trem ou de transporte que liga em todas as cidades. Mas... Por hoje é isso, pessoal. Se gostou, deixa aí seu like. É muito importante pro canal. E até o próximo vídeo. Ah! Detalhe, pessoal. Quem conseguir desativar o ADBlock pra essa página do canal. Com certeza me ajuda muito também. Porque... Agora eu dependo das propagandas pra conseguir investir algum dinheiro no canal. Então... Ajuda. Bom. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.